Gente, a paz do Senhor Jesus, gente, tô indo mostrar pra vocês aqui, ó, as compras das cestas, eu vou tá montando, né, agora as cestas pra glória de Deus, ainda faltam duas ainda, né, sábado a gente tem o evangelismo lá na aldeia, pra glória de Deus, é, consegui comprar aqui, né, é, vou montar aqui, tem coisa pra três cestas, né, e aí eu vou montar essas três, tá faltando ainda duas, quem puder tá ajudando, que Deus abençoe muito, agradeço a cada um de vocês, gente, quem acompanha aqui o canal, tá ajudando a obra da igreja, tá ajudando aqui, né, não são muitas pessoas que estão ajudando, mas Deus, ele tem usado, né, as poucas pessoas, pra glória do nome do Senhor Jesus, tô toda suada, gente, tá sendo uma dificuldade, por quê? Porque eu não tenho um carro, como vocês sabem, e eu tô usando o carro de uma pessoa, né, tô usando ou não, na verdade ela me leva lá no mercado e compra e traz, né, aqui as coisas são um pouquinho mais caras, né, do que no centro da cidade, mas enfim, amanhã eu vou pra minha aula mais uma vez, e daí lá eu vou ver também se eu consigo comprar algumas coisas, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Então é isso, vou sair bem cedinho aqui, então amanhã vai dar pra fazer, aproveitar bastante coisa, vou mostrar pra vocês aqui, né, pra glória de Deus, montando as cestinhas, né, louvado seja Deus, obrigado por tudo, quem sente te abençoar essa obra, sábado nós estaremos na aldeia, Pará, que é aqui próximo, né, próximo não, na verdade tem que ir um pouquinho mais pra frente, e aí, né, o Deus, em nome de Jesus, já bradou com carro, um tem carro, o outro compra cesta, é, enfim, nós vamos fazer essa obra, né, é, pregar o evangelho pra essas pessoas aqui da aldeia, tem muita gente, é, que é, precisa, né, ouvir, precisa aceitar Cristo verdadeiramente, é, e também, gente, muita gente passou necessidade, sabe, é, essa aldeia Pará, outras aldeias lá pra frente, as pessoas passam muita necessidade, dificuldade, né, então, é bem escasso, porque aqui é uma, é um lugar que é difícil o acesso, né, é, tem que pegar barco, tem que pegar, pra vir de português, tem que pegar barco, tem que pegar balsa, tem que pegar, né, pra chegar aqui, então, assim, é bem difícil o acesso mesmo, gente, peço a vocês, orem, porque eu tô com dor de cabeça, porque meu vizinho, olha, eu chego em casa, esse som alto, sabe, assim, só Deus mesmo na causa, mas Deus vai me dar vitória nessa causa, tenho fé em nome de Jesus, minha cabeça tá doendo muito, gente, muito mesmo, mas é isso, vou mostrar pra vocês aqui sobre as cestas, fiquem com Deus a paz, seu Jesus, obrigado por tudo. Vamos lá, gente, eu comprei uma, um saco de cesta básica, saco de cesta básica, mas que vai ser pra cesta básica, a cabeça tá doendo muito, nossa, mas Deus me dará a vitória, tenho fé, ó, esse saco de lixo, ele é bem resistente, gente, então, eu vou colocar aqui nele, né, ele é mais resistentezinho, e aí nós vamos colocar as coisinhas das cestas, a glória de Deus. Já tô lá, três sacos de arroz, gente, saco de arroz aqui é bem caro, tá, sete noventa e nove, e óbvio, né, nem dos melhores, né, assim, mas tudo bem, trigo, sete reais trigo, bem aqui, açúcar, óleo, macarrão parafuso, esse aqui, flocão, biscoito, pote de café, cadê o pote de café? Biscoito, ah, farinha, ó, farinha, pote de café, ah, que pote de café, e também, gente, uma cartelinha, essa aqui com quinze ovos, porque, né, é, se Deus tratar com mais, ajuda, a gente vai conseguir aumentar um pouco mais, né, mas por enquanto, deixa eu ir comprar para, aí, ó, uma cesta montada aqui, bom, aqui está uma cesta, né, guaios a Deus, vamos para outra, o que eu fiz, gente, por quantas condições, eu comprei a cartela, e estou dividindo, uma para dois, mas eu tenho fé que Deus vai agradar, para conseguir, é, colocar, é, uma inteira ainda, né, nas próximas, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu tenho fé, vamos profetizar, né, aqui mais um sacão, ai, gente, ora, para esse som acabar aqui, porque eu, minha cabeça, dói tanto, 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 só Jesus na causa, mas eu dar a vitória, tenho fé, em nome de Jesus, peraí, peraí, ó, aqui, aqui, ah, gente, esqueci do feijão, dessa daqui, ó, tenho que botar o feijão, também, na cidade de casa, esqueci do feijão, meu Deus, feijão aqui, botar ela aqui embaixo, no ovo, para segurar o ovo, né, deixa eu coisar o direito aqui, gente, eu vou arrumar isso para vocês, tem uma obra que eu amo fazer, é essa, ai, eu acho maravilhoso, é, visitamos lá, e sabe, com, mas assim, não só visitar, para pregar, para falar da palavra, mas também, para poder, é, entregar essa base, gente, eu acho muito, uma obra muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo, e, às vezes, você chega lá, a pessoa está na prova, aí, você chega e fala que Deus é bom, que Deus vai agradar, que Deus vai ajudar, mas, vai, né, às vezes, a pessoa espera uma atitude nossa, como igreja, né, então, eu acho isso muito bacana, esse projeto, né, que Deus deu condições, de a gente continuar, da gente fazer sempre, né, porque me alegra muito, muito mesmo, é um projeto que me alegra demais, esse aqui, muito, o óleo, macarrãozinho, macarrãozinho, parafuso, né, e agora, eu vou colocar aqui, não sei se eu botei tudo, será que eu botei tudo? Deixa eu ver, farinha, farinha, para a gente, tudo está certinho, deixa eu ver aqui, pegar agora, é, ovo, gente, tá aí, cestas, três cestas, faltam duas ainda, as bíblias, para a gente fazer nosso evangelismo, estamos já equipados, para a glória de Deus, para mais uma obra.